Música Sorocaba conta agora com mais uma entidade para atender crianças e adolescentes em situação de risco. Agora são sete abrigos na cidade, mesmo assim um número pequeno segundo o Conselho Tutelar. O quarto das crianças é de uma casa comum. Os brinquedos e as roupas de cada um tem o lugar certo, tudo organizado. Os irmãos maiores podem dormir no mesmo quarto. Já os bebês tem um espaço só deles. A sala é grande para caber todo mundo. Nesta casalar moram oito crianças. Duas que passaram por aqui já foram adotadas. E olha que o local funciona há pouco tempo, um mês. Mas o projeto começou há anos. A idealizadora já trabalhava como voluntária e decidiu montar a própria casa para crianças e adolescentes em situação de risco. São crianças vítimas de algum abuso dentro de casa. Então, assim, órfão mesmo só são 4%. Mas a gente tem 20% de vítimas de abandono. Então, esses órfãos e esses abandonados são os que estão para adoção. Todo o resto tem família e a gente faz o trabalho com as famílias. Aqui os moradores desenvolvem atividades escolares, ajudam na rotina da casa e aprendem a conviver em família. A gente leva as crianças para a escola, estuda com eles. A gente tem voluntários que estudam com eles todos os dias no contraturno escolar, 3 horas por dia. E a gente tenta dar a educação que a gente daria para os nossos filhos. Para ajudar a manter o lar e promover atividades importantes para as crianças, o trabalho dos voluntários tem sido essencial. As crianças, muitas vezes de abrigo, não têm uma foto do passado delas, um diário. Então, assim, esses voluntários vêm, tiram fotos deles, registram os momentos mais importantes. De acordo com o Conselho Tutelar, por mês, cerca de 5 crianças são encaminhadas a abrigos. Um número baixo se relacionado aos 700 casos que o Conselho atende por mês. Mas, como há poucos abrigos em Sorocaba, esse número se torna alto. A gente vem lutando junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que se amplie essas vagas. Porque temos várias situações de risco, de abuso sexual, violência física, violência psicológica, negligência, abandono. Em que essas crianças realmente necessitam ser tiradas dessas famílias que cometem essa violência, encaminhadas para uma instituição de acolhimento. E como o ideal é que as crianças voltem para casa, o Conselho continua acompanhando a família envolvida. O Conselho continua acompanhando, orientando, dando os encaminhamentos, apoiando a família a tentar se reerguer diante dessa situação, para que seja possível, a médio e longo prazo, o retorno dessa criança e desse adolescente para o convívio familiar, que é isso que o ECA preza. E parabéns à fundadora da Casa Bela. A quarta-feira deve continuar com o sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em alumínio, as temperaturas variam entre 11 e 23 graus. Cesário Lange registra a mínima de 13 e máxima de 25. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 26. Um incêndio atingiu um ferro velho que fica às margens da rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida foi de aproximadamente mil metros. Havia homens trabalhando no local, mas ninguém ficou ferido. E o incêndio atingiu um morro da baleia que fica na Vila Comercial, em Jundiaí. Segundo a Guarda Municipal, o fogo se alastrou por uma mata de aproximadamente 2 mil metros. Segundo o levantamento, de janeiro a junho deste ano, já ocorreram sete incêndios na Serra do Japi. Foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação a lista da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificado. O SISU é uma maneira dos alunos ingressarem em universidades federais por meio do Enem. As matrículas podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira, dia 27, e vão até o dia 2 de julho. Para ter acesso à lista, basta pesquisar o site sisu.mec.gov.br. Crianças de Votorantim agora recebem um incentivo a mais para a leitura. Mesmo sem o conhecimento real das letras, o programa da Biblioteca Móvel ajuda e muito a estimular novos leitores. Eles ainda não abandonaram a chupeta e nem largaram as fraldas. E já têm contato constante com as letras, cores, espessuras e tamanho dos livros. É sempre assim. A biblioteca anda, estaciona e os bebês vão logo até as prateleiras. Crianças, a partir dos 3 anos, ouvem atentas à história. A professora lê e elas imaginam. Obrigado, virei sim, só se você convidar o pirata. A falante Paola está animada com tantas histórias encantadoras. A menina de 4 anos escolheu o livro que tem uma festa como tema. Coriguinha, coriguinha, por que você vem na minha festa? Obrigado, virei sim, só se você vai me dar. O mundo imaginário dos livros ajuda a estimular a criatividade de cada um. Basta folhear um pouco para surgirem personagens na ponta da língua. De avaria, de roncinhos, da blusa, do pelado, do balão. São mais de 250 títulos de renomados autores da literatura, distribuídos em dois lados da biblioteca. O programa de incentivo à leitura já distribuiu 23 mil publicações na rede municipal de Votorantim. O projeto vai da creche até o ensino fundamental. A formação de novos leitores e principalmente a descoberta da leitura prazerosa são a base de todo o trabalho. Esse hábito da leitura que as crianças levem pra casa, esse compromisso também junto aos pais. As crianças, elas mostram pra nós que quanto mais cedo a gente apresenta esse mundo letrado pra eles, mais fácil será a alfabetização no futuro. Que lindos! O Noticidade fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Amanhã cedinho, confira o Noticidade de Manhã com o Fernando Matos. Hoje, meu boa noite, é especial à cidade de Salto de Pirapora, que faz aniversário. Parabéns aos moradores. Parabéns aos moradores.